A gente na sexta-feira foi lá no Armazém Paraíba no período da tarde. O Armazém Paraíba comemorou na sexta-feira, que foi o dia 19, os seus 61 anos. Essa empresa que se solidifica a cada dia, que se torna uma marca de cidadania. Vamos acompanhar como foi lá o aniversário. Dia 19 foi dia de festa para o Armazém Paraíba. Assim como nos anos anteriores, o cliente é quem ganha presente no dia do aniversário da empresa. São 61 anos comemorando com o slogan Conte com a gente. O terceiro sorteio realizado em Parnaíba foi bem festejado e contou com a participação de clientes e colaboradores, com direito a chuva de cupons, bolo e refrigerante. O pequeno Gustavo adorou a experiência de sortear os ganhadores. Gustavo, o que você achou de participar do sorteio do Armazém Paraíba? Eu achei muito legal. Por quê? Porque eu jogava pra cima e eu pegava e eu ainda ganhei esse boné. Está feliz? Estou. Muito. Para os clientes, não faltaram motivos para participar da celebração. O funcionamento deles, né? Dos funcionários que recebem a gente bem e bem, tudo. E o que eu gosto também, sou acho que uns 20 anos já de Paraíba. Por isso que eu procuro o Paraíba, que ele dá mais vantagem também pra pessoa e tudo. Eu esperei tanto por esse momento, porque não hoje, mas sábado que passou, eu fui também, completei meu ano. Aí eu estou comemorando também. O gerente de Paula que exumiu o momento da marca que está presente na vida de várias famílias pelo Nordeste. Esse é o lema do Armazém Paraíba, fazer a coisa bem feita, produtos com qualidade, boas promoções, bom atendimento. E enfim, um atendimento de qualidade para o nosso cliente. Pra quê? Pra que ele fidelize, fidelize o Armazém Paraíba. Nós não vendemos só produtos, vendemos sonhos. Nós somos realizadores de sonhos para a população de Parnaíba e região. Onde estiver o Armazém Paraíba, nós temos um produto de qualidade, temos pessoas decentes para lhe atender, prestar um bom serviço e você ficar feliz. Além de premiação, como fizemos hoje aqui, premiamos 10 clientes, teremos mais dois sorteios a serem feitos, bolo para os nossos clientes, festa o dia todo. E enfim, esse é o Armazém Paraíba. A lista completa com os 10 sorteados você encontra também no portal costanorte.com. Ainda tem muitos prêmios esperando por você nos próximos sorteios. Para participar ao comprar na loja, você ganha os cupons Preenche e Boa Sorte!